Conquista! Conquista! É, unidade, pô! Unidade... Ele é chamado de Unity mesmo, para eu confundir. Conquista! Olha o Ada! Unidade! Por que eu tenho um Freddy Krueger do meu lado? Ah, tá. Unidade... Hã? É tu que vai fazer o serviço. Ah, tá. Com vocês? Vamos lá, hein? Atenção nos objetivos! Ajuda! Estamos em B! Vem comigo! Merda, polícia, porra! Boa chama! Fica aí, fica aí! Fica aí, chamado! Arriga do outro trágico! Você caiu! Você é do inimigo! Quase, Matthew! Ai! Tô gelado! Tava demorando para você ser nosso! Tava demorando pra você ser nosso! Lá! O comandante da viúva! Pessoal! Por cima! Vermes capturaram a bandeira! Em cima! Me leu já batido! Puta! Deu um PK com o vampiro! Fica mais! Fira dois PK! Verme morto! Vagabundo pegou A! Machado dos Vermes! É o trabalho! Ai que meraique! Que bom machado! Que bom? Que bom? Que bom? Que bom! Ai ai que safado! Que bom! Que bom! Que bom! Eu te montei assim de ganha! Vamo lá! Que bom! 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 Tô contigo Jardim! Tô contigo Jardim! Estamos com a bandeira! Bandeira capturada! Boa! Malditos! Vão perder A agora! Recarregando! Que isso cara, tirei no louco! Váguia vão te perder, olha lá! Águia 1, apostos! E mete, onde você mete? Esquerda, esquerda! Achamos os vermes, vamos avali! Vão perder A porra! Volta mais, volta mais! Perdemos A! Boa! Atenção, IC tropa! Vão perder A porra! Vê agora, é do Estado! Estamos ouvindo? Vamos ouvir a ela! Não! Não! Apenas despeço a ela! Vou ficar aqui na área de B, aqui, galerinha! Naaaaaaaaaaaaiii! Merda de bugueteiro! Detendou nossa posição! Cê é caindo pra vagabundagem! Perdemos mais de um soldado! Cê é acabou de cair! Fode Viado! Homossexual isso que Viado é não! Tá contigo Raios, tô contigo! Tá logo, você era nossa! Ah é nossa! Boa! Ah ele tá morto! Não é meu dia o cara lá no braço Repórcio chegando! Bota a cara seu gênio! Caralho Red, muito boa! Valeu! Caralho! Bugue-teiro! Cadua nossa posição! Caralho! Soldados! Limpando os terras! Ah! Noo! Certo! Ah! Pegaram uma chuma aí logo! Ai! Maldito! E aí o fogueteiro, me derrubou nessa posição E aí o mais um 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 disponível Reparto chegando E aí o fogueteiro, me derrubou a nossa posição É tio, tô contigo Beleza É de flash e rápida Não deu tempo Eles estão pegando ar E aí E aí Ai caralho Agora você é nosso pessoal Reparto chegando Que barulho Caralho Caralho Ai não, que aconteceu A árvore Vai pra ver Vem um vagabundo Ai Grilhante abatido Porra, três Três, dois Porra O que tá correndo em cima? Ô Tizen, tô contigo Peraí Deixa eu ir Caralho Caralho O fogueteiro Perdoa nossa posição Aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu tô num Eu tô num Eu tô correndo Eu tô tirando Eu tô perdido Segurando ar Sem munição Recarregando Piscolete Chegando, chegando Chegando Piscolete 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 Atenção, tropa Vermes recebendo ajuda de outra facção Biscoito de picolete Piscolete Piscolete Estamos em B Cobertura Estamos quase ganhando Porra, não vamos dar mole Veloce, soldado E eu Capturando a bandeira No vídeo Parece que eu tô olhando pra cima Piscolete Piscolete A minha frente Piscolete Capturaram a bandeira O louco, pro teto? Atenção, tropa! Ele é escondido! Ele é um fogueteiro! Ele adorou a posição! Tempo acabando! Tô chegando contigo, Beto! Tô atrás de ti! Estamos com a bandeira! Na porta, na porta! Ah não! Bandeira capturada! Ah! É nóis, Queiroz! Bom trabalho, senhores! Missão cumprida! Opa! Aquele de vermelho que eu matei! Ganhou um bangu, bota fogo! Pois é! Só ganha isso aí, Arby! Aquele de vermelho! Cadê? 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 Cadê?